Bom, hoje é dia 28 de junho de 2023, fui convidado, eu e o Clédio Zé Bosch, fui convidado para fazer uma palestra, um bate-papo rico, um saludo todo o dia sobre a história da Serra. Vamos fazer uma experiência aí, vim fazer umas brincadeiras para ver se vai dar certo aqui, né, o professor está ali, eu estou brincando aqui, já tem o projetor já foi instalado ali, a projeção, né, as professoras estão ali se organizando para a gente começar, já tem até o microfone já, isso, está certo? Vamos tentar ver a experiência com as criancinhas aí. São estudantes de quantos anos aí, não é? Cinco, seis anos. Cinco, seis anos, cinco, seis anos estudantes aqui, nessa escola aqui, é Celê e José Walter, José Walter, Celê e José Walter, aqui em Guaraciaba, Chacapaheral. Mas aí é Guaraciaba também, né, a chacapaheral. Aí, ó, as criancinhas sendo instaladas aqui, ó, que bonitinho, ó, que bonitinho, que coisa linda, bonitinho, titio e tal, isso. Feito aí o registro do canal Clério Borja, a chegada dos alunos aqui para assistir a palestra do Clério Borja aqui, ó. Não, é o outro, o outro, tira, é, esse aqui, começa aí, começa aí, tá? Ó, sobre a história da serra, história da serra e as criancinhas chegando aí, ó, vai encher de criancinha. É isso aí, pessoal, feito o registro do canal Clério José Walter.